Caraca, olha lá galera Meu Deus, que bagulho incrível, mano Chega trava no meu PC Mano, eu vou quebrar o escudo AT dele, velho Olha isso E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Foram escolhidas pra pilotar A parada e poder lutar contra os anjos Então galera, isso daqui Ficou muito legal, vocês podem ver Nós estamos na parte da história Keep out aqui, que é o que a gente vai poder liberar Então a história ato 1 Com as partes aqui pra gente ir jogando Tá galera, então a gente pode Sair clicando aqui e ir completando Jogando a parada Vamos jogar um pouquinho galera, e aqui Nós já temos duas personagens aqui Que a gente até pode ver A Raiden Mei, então essa Mei Aqui não é a Mei atual Acho que é a outra, é do passado, será? Acredito eu, e nós temos aqui a Murata A Rimeko e a Murata Não sei galera, não sei Será que isso aqui realmente é no passado? Porque a Mei tá muito diferente Então, vamos lá Olha aí a Mei como é que tá É outra Mei, cara, uma Mei assustada É ou não é galera? Eita que bagulho chega arrepia mano Só de ver mano, essas coisas galera Olha isso, que chapado mano Vamos andar de moto velho Que louco mano Bom, eu não vou fazer toda a storyline aqui galera Porque a gente tem bastante tempo Então eu vou convidar vocês pra live Que eu vou tá fazendo de Honkai, tá? Então, vamos pegar ou pra... Acho que pra própria segunda-feira, tá galera? Amanhã aí, porque eu tô postando vídeo no domingo Vou postar na segunda, né? Eita, eita, eita Jota! Ai! Caramba, é aqui mano Olha lá, bati porque eu tava brisando Vamos ver Ó, o Jota você dá uma... Caraca, que chapado galera Pum, é isso De novo... Ah, não precisava Olha que da hora velho, muito legal né? Quando você pega um jogo que nem esse Que é o que eu falo, né? Pra mim, um dos melhores jogos de gacha Dos melhores jogos pra você curtir O Action RPG é Honkai Impact, né? Porque ele não traz só o convencional De matar bicho, de lutar Além de fazer essas colab Que é um bagulho incrível galera Você ainda tem até um Action Play Com outras coisas, cara Que é legal você tá jogando um game E... Ah, vamos andar de moto ali Mano, com o gráfico da parada cá Uh... O que que o cara faz? Ó, vram, vram, vram Ah, é pra dar o drift Pra dar o drift Olha que legal O sistema do game é totalmente imoral Arrumado, cara Muito louco, galera Não é só... É... Pra brincar mesmo, não É pra se divertir mesmo Real, cara Muito louco, cara Falar pra vocês, hein? Vamos lá, vamos ver Até onde a gente chega aqui Nesse lance de moto Nossa, olha os robôs gigantes aí, mano Que isso Esse bagulho é pra me proteger Deve ser, né Vamos lutar contra o anjo, cara Que doideira, mano Olha, eles atirando mesmo, mano Que chapado, velho O anjo tá ali Caramba, ele lá Nossa, mano Olha isso, galera Que louco, mano Ele é gigantesco Mano, a gente vai passar perto, velho Olha eles destruindo Nossa, que chapado Que chapado Dá pra virar a câmera? Não dá, mano Aperta o I Vai Nossa, super nitro Caramba Nossa, eu quase errei, mano De novo Caraca, mano I É o K e o J Que eu tenho que apertar Ai, caramba Eu devia estar com controle, tá ligado? Eu tô jogando pelo teclado mesmo Detalhe, mesma coisa no celular, né Galera Não se esqueçam disso Esse game é mobile aí Tranquilamente, né Nossa Você é louco, meu irmão Da onde saiu aquele bicho? No Mano Ah, não, galera Olha isso Apertei Vai Nossa Caramba Morri, mano Morri, galera Morri, morrizão, mano Eu tô no hit, cara Não é só ficar brincando, não, mano Ele tá de costas Vai, 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 vai Nossa Olha o dano que eu tomei Mano, acredito que se eu morrer Eu só tô com um pingo de vida Se eu morrer, mano Eu acho que vai resetar Vou ter que fazer tudo de novo, cara Galera São muitas coisas aqui pra apertar, mano Eu tô me confundindo, mano Eita 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 Ah, eu andando ao contrário Nada errado Mano, tá ficando vermelho os bagulhos, galera 30 segundos Pra fazer o que será, mano Olha isso Nossa, ferrou Tem até tempo, mano Vai, 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 vai Ai, bati Vamos Não, não posso perder, mano Queima o chão Caraca, galera Vai cair um bagulho muito doido aqui, mano Nossa 10, 8, 7, 6 Ai Ai, bati de novo Que isso Thank God Consegui Consegui, mano Caramba Que bagulho doido, mano Eu acho que eu ia perder, velho No finalzinho Basicamente é isso, galera Então É, mano Eu não sei se travou tudo minha câmera Ou se bugou Se bugou É porque, mano Meu PC tá chorando aqui Mas Espero que vocês tenham conseguido ver tudo certinho De qualquer forma Eu fiz aqui Essa parada Posso fazer de novo E agora eu vou ter vários outros atos Pra gente fazer Tá vendo, ó Os outros dois ainda não estão completos Então a gente tem que completar Esse daqui Pra poder fazer as paradas Certo? Ó Esse daqui já é ao vivo Eu que jogo, né Olha o Murata Que espada doida é essa, Murata? Mas é o padrão Agora a Mai Olha a Mai, galera Que da hora Interessante, hein Olha aí Aparece até bicho aí Trabalhando pros anjos Vagabundo, hein Vagabundo, hein Vagabundo, hein Vagabundo. Aparece até bicho aí Vagabundo, hein Não tem nada de vergonha O que é isso? Agora a parada faz sentido galera, a meia piloto de um tipo de Eva maluco, caramba Ué, Sayanami é que eu não gostei muito não hein Ah não galera, agora que o negócio fica bom, vamos pilotar o bichão Meu Deus, é um robô gigante mesmo mano, eu não acredito cara Olha o Eva deles, como é que é diferente mano Esse Eva lembra o robô dos caras, aperta o X pra lançar, hold the button Nossa galera, o bagulho é difícil hein mano Mano que doideira, vamos lá Caraca, é isso mesmo mano, ele tipo dá um passo, depois outro passo e depois... Eita, o Eva já tá aqui, então toma Caramba, eita galera Ai, toma Ai, me bate não Toma Seu anjo vagabundo, receba Isso, mais um A anjo não vem com essa aqui não E toma Ah Ih, olha lá, ele fez um escudo a T mano Caraca que doideira Vamos lá Ai, tá quebrando tudo meu robô Vamos Ai, errei Vamos lá nele Nossa Escudo Ah Meu Deus Eu tomei vários mano, eu defendi um pouco Meu Deus, que bagulho chapado galera Ele veio aqui Mano, como é que vira Ah é, virei Ah Ah Meu Deus Ah Nossa mano Que bagulho chapado Meu Deus, morri Galera Esse bagulho tá muito top E aí Ah 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 Não, não é? Estou em seguida! Estou em seguida! Não, não! Estou em seguida! Espera! O que? Ah! Estou em seguida! E agora? Vamos ver! O que é isso aqui? Nossa, mano! Caraca! Acho que eu errei! Vai de novo! Segurou! Espera carregar! Vamos carregar tudo! Foi! Agora é só meter porrada! E agora o robô está livre! Eu posso virar ele! Esquivar! E sair no soco com o anjo! Real! Caraca! Olha lá, galera! Meu Deus! Que bagulho incrível! Chega trava, meu PC! Escudo! Mano, eu vou quebrar o escudo AT dele, velho! Olha isso! Que bagulho incrível! Que bagulho incrível! Cuidado ele! Chega! Que bagulho incrível! Estimulado! Vamos! Larga! Larga! Bora! Ui, escudão? Acabou! Toma! Estourando o controle! Estourando o controle! Meu Deus, galera, eu tô arrepiado, irmão Que bagulho incrível Você tem realmente uma alternativa É a mesma coisa do Evangelho Só que dentro do Honkai com a mistura E, mano Nossa Incrível, velho E agora sim parece que a gente Liberou as paradas aqui, galera Então, ó, tá vendo? Eu terminei a parte 1 Aí agora eu fiz a parte 2, né Da história E eu acredito, galera Que terminando essa parte 2 aqui Se a gente der um back Aqui a gente tem esses resources, ó Clear Store Chapter 2, né Pra liberar E Clear Training Stage 2, né Então Training 1 ali, bababá Então os Training aqui É umas paradas pra gente fazer Pra completar as diárias E ganhar mais dessa moeda, né, galera? Então eu acredito que Aqui, ó, tá vendo? Capítulo 2 A gente vai sair clicando Vai sair fazendo Então muita coisa pra fazer Vamos fazer ao vivo Na live, hein Tamo junto Um abraço Espero que vocês tenham curtido Porque eu curti demais Valeu Falou E até Fui Ai, 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 ai Tchau, tchau.